E a gente corre o risco de, pela primeira vez, também, desde pelo menos a Nova República, ter o risco de shutdown, que é basicamente o governo não conseguir gastar nada, o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Isso significa que você não vai poder chamar uma ambulância de emergência se você sofrer um acidente no dia 1º de janeiro de 2021. O presidente da República não pode comprar um café com cartão corporativo. Pelo tempo de liderança do Democratas, deputado Kim Kataguri. Senhor presidente, senhores deputados, subo essa tribuna hoje para falar sobre o projeto que está na pauta, o projeto de lei complementar 101, que é basicamente, na minha avaliação, dos projetos mais importantes e desse primeiro bienio da Câmara dos Deputados, que trata sobre a situação fiscal do nosso país e renegociação de dívidas com os Estados, garantindo que a gente possa, e, aliás, aproveitando a atenção do deputado Mauro Benevides, igualmente importante, acho tanto projeto de lei complementar proposto por vossa excelência, deputado Mauro, o projeto proposto pelo deputado Pedro Paulo, que trata também da dívida pública, da situação e do cumprimento do teto de gastos para o ano que vem. A gente sabe que um dos principais problemas que a gente vai ter, que a gente vai enfrentar no ano que vem, é justamente o aumento da dívida pública, que vai bater 100% do PIB. Alguns Estados já bateram 200%, como é o caso do Rio Grande do Sul. Meu Estado, São Paulo, já bateu 150% de endividamento. E, nesse ano, a gente teve a triste notícia de que o pagador de impostos do Brasil foi obrigado a gastar 21,5 bilhões de reais em estatais zumbi, estatais que não produzem nada, estatais que dão prejuízo e que hoje são só esqueletos de empresas que, algum dia, já existiram em governos passados. Estatais de trem, estatais de energia nuclear, estatais de produção de chip. Acreditem, nós temos uma estatal de produção de chip, isso sem falar nas estatais que ainda estão em funcionamento, não são zumbi, mas que ainda dão prejuízo aos cofres públicos, como é o caso do prejuízo da entrega de cartas dos Correios. Aqui eu não falo do serviço de entrega, onde os Correios competem com outros atores de mercado, mas sim do mercado em que os Correios têm um monopólio que é a entrega de carta. Trata também, o projeto de lei complementar, do corte do Bolsa Lobista, das famosas renúncias fiscais que aumentaram nos últimos governos e que hoje estão em 330 bilhões de reais. Setores que fazem lobby no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, e que conseguem essas renúncias fiscais às custas do pagador de impostos. Aprovar esses dois projetos é fundamental para a gente conseguir garantir no ano que vem o pagamento de salário de servidores de todas as esferas da administração, estaduais, municipais, da União, da educação, policiais, professores, médicos, todos que trabalham em instituições públicas. Individamento público pode parecer uma coisa inalcançável, gasto público obrigatório pode parecer uma coisa complexa, mas a gente está falando de dinheiro na ponta do cidadão, a gente está falando de salário de servidor, a gente está falando de atendimento de serviço público na ponta para o cidadão. E nesse sentido, presidente, também muito me preocupa a tramitação da lei de diretrizes orçamentárias. A gente nunca aprovou uma lei de diretrizes orçamentárias tão tarde aqui neste parlamento. Primeiro, infelizmente, por uma deficiência do governo em querer enviar inicialmente uma lei de diretrizes orçamentárias com meta flexível. É realmente assustador que a gente tenha um ministro que se diga liberal apresentando. Veja bem, nem um governo petista fez isso. Pela primeira vez, um projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias com meta flexível para déficit, ou seja, basicamente o parlamento, o governo pedia um cheque em branco para o parlamento para poder gastar o que bem entendesse. Felizmente, o governo voltou atrás, mas ainda não voltou atrás em um dos principais problemas da lei de diretrizes orçamentárias, que é o fato de que pela primeira vez, no ano que vem, se a LDO for aprovada do jeito como está hoje, deputados, senadores e o presidente da república vão poder apresentar projetos sem apresentar estimativa de despesa e sem mostrar a fonte de financiamento. É isso mesmo que os senhores entenderam. Pela primeira vez na história da nova república, desde a redemocratização até a Constituição de 1988, o governo federal manda um projeto de lei de diretrizes orçamentárias em que os deputados, os senadores e o presidente da república podem apresentar projetos sem mostrar quanto eles vão custar e sem mostrar de onde esse dinheiro vai sair. É justamente o dito liberal Paulo Guedes, que sempre falou que 30 anos a social-democracia governou o nosso país, 30 anos promoveram gastos, 30 anos não tiveram responsabilidade, ele está promovendo e assina eletronicamente a lei de diretrizes orçamentárias que pela primeira vez em mais de 40 anos estabelece que os deputados, senadores e o presidente da república podem apresentar projetos sem dizer de onde o dinheiro vai sair. Eu pensei que isso fosse proposta de governo socialista populista, de governo que defendesse planejamento central, economia planificada, coisa de gente que parou ali no século passado, nos anos 70, nos anos 80, coisa de gente que ainda pensa como se estivesse na Guerra Fria, que ainda acredita nesse tipo de planejamento em que o governo decide o que você consome ou deixa de consumir, qual é a faculdade que você vai ingressar porque o país precisa de mais engenheiros ou de mais médicos, não interessa o que você quer, interessa o que o país quer e o país que decide por você são os burocratas que estão no governo. Infelizmente, esse governo apresenta uma proposta que, primeiro, é absolutamente irresponsável. A gente apresentar um projeto de lei ou o governo lançar uma medida provisória sem ser obrigado a dizer qual é a fonte que vai pagar esses recursos, significa endividar as próximas gerações. E isso eu falo aqui para todos os colegas com muita tranquilidade. Ainda não tenho filhos, não tenho netos, mas tantos os meus filhos como os meus netos já estão devendo para o governo, já estão devendo aos cofres públicos devido à lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo governo a este parlamento neste ano. E mais do que isso, depois de mais de dois meses de obstrução por birra em relação ao comando da Comissão Mista de Orçamento, o governo também atrasou a análise da peça orçamentária. E a gente corre o risco de, pela primeira vez também, desde pelo menos a Nova República, ter o risco de shutdown, que é basicamente o governo não conseguir gastar nada. O que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, o presidente Trump não conseguiu consenso no Senado para incluir o orçamento para construir o muro, não foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias americana, o equivalente a ela nos Estados Unidos, e quando virou o ano o governo não conseguia pagar, não poderia juridicamente utilizar nenhum centavo de dinheiro público sob pena de prisão do presidente da República e dos ministros de Estado. É a primeira vez que a gente vive essa situação, com o perigo de virar o ano sem LDO, e isso significa paralisação de todos os serviços públicos, de todos os serviços de assistente social. Isso significa que você não vai poder chamar uma ambulância de emergência se você sofrer um acidente no dia 1º de janeiro de 2021, sem aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. O presidente da República não pode comprar um café com cartão corporativo, o presidente da República não pode fazer gasto nenhum, nem o parlamento pode fazer gasto nenhum sem aprovação dessa lei de diretrizes orçamentárias. E nós vamos analisar diretamente em plenário o que, primeiro, a gente já tem um questionamento constitucional sobre isso, a Constituição define, não é o regimento interno, é a Constituição que define que a lei de diretrizes orçamentárias deve passar pela Comissão Mista de Orçamento. Com certeza, algum deputado que tiver alguma emenda rejeitada vai ingressar no Supremo. Essa decisão vai caber por alguma liminar monocrática de algum ministro do Supremo para daí voltar e daí a gente analisar o orçamento. Isso tratando de LDO, que cada deputado, vamos supor, chutar baixo, que cada deputado apresente duas emendas. A gente já está falando da análise de mais de mil emendas à lei de diretrizes orçamentárias direto em plenário na última semana que a gente tem para aprovar essa legislação. Por isso, eu peço urgência dos colegas para aprovação dos dois projetos de lei complementar que estão em pauta hoje nessa sessão e da lei de diretrizes orçamentárias dessa semana, porque se virar o ano, e isso independentemente de interesses de governo, de oposição ou de centro, se virar o ano, sem aprovação de lei de diretrizes orçamentárias, todos os serviços públicos vão ser obrigados a parar. Seriam 100% paralisados. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.